Beleza, beijos, fechados em desilusão Os som esbordem muito pouco O tempo sempre sabe mais como agir Tem sempre tanta coisa em jogo Tragar de poder um destino O que eu tô, eu tô atendendo Com um dia, parceiro e final Pessoas alegres de vento Com um dia, parceiro e final